O pessoal é o seguinte, eu não vou de encontro ao meu pessoal, porque eu não tenho moral pro resto do ano eu chefiar eles, se agora eu ficar reprimindo eles. Então eu não vou reprimir, porque eles decidiram, eu tô junto. Então é essa a resposta que os companheiros têm que dar. Então, outra coisa que eu gosto de esclarecer, no boletim de ontem, eles colocaram que a gente pediu escalonamento pra dois anos. Isso é mentira, mentira, não tem nada disso. A gente pediu em quanto tempo eles daram escalonamento. Eles deram 72 agora, 73 de março, e a gente perguntou o resto, vocês vão dar quando. Isso é mentira, que não tem nada pra em dois anos. Inclusive a gente defende a comissão pra um ano, que a gente não sabe a conjuntura como tá depois de um ano. Então, isso é mentira, só esclarecer pros companheiros. Então eu acho que é isso, se manter unido.